Fala pessoal, tudo bem com vocês? Provavelmente você já ouviu falar algum desses mitos ou verdades em relação à radiologia. Mas o fato é, quem é mito e quem é verdade? Vamos lá. Basicamente, quem trabalha com radiologia ou com radiação vai morrer de câncer? Mito ou verdade? Mito. Basicamente, quem trabalha com radiologia ou com radiação não obrigatoriamente vai morrer de câncer. Afinal de contas, o câncer, ele é totalmente probabilístico, tá certo? E basicamente, a radiação não tem um fator decisivo pra poder determinar como efeito determinístico e sim como efeito estocástico. Quem trabalha na radiologia não pode ter filhos? Mito ou verdade? E aí? Mito. Isso não tem nada a ver. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, afinal de contas, a radiologia é para todos. Quem trabalha ali, pode sim ter filho. A mulher, ela pode sim ficar gestante sem problema nenhum. Então, nem se preocupe. Você, pai, você, mãe, que queira aí trabalhar com radiologia, você pode trabalhar sem problema nenhum que você pode sim ter seu filho, tá certo? Vamos para a próxima. Quem trabalha com radiologia corre risco de vida? Mito ou verdade? Mito. Basicamente, quem trabalha com radiologia não corre risco de vida. Afinal de contas, nós não recebemos periculosidade e sim insalubridade. Afinal de contas, nós estamos ali expostos a riscos que podem ser nocivos à saúde, como radiação ou até mesmo material biológico, entre outros. Mas a gente não corre risco de vida. Quem corre risco de vida são basicamente policiais, bombeiros, eletricistas, que tem ali o risco eminente em relação a sua vida. E por isso, eles recebem periculosidade. E aí? Você conhece mais algum mito ou alguma verdade que você gostaria de saber? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Vou ficando por aqui, nos segue aí pra poder receber mais dicas como estas. Até mais.